Fala pessoal, eu sou o H, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais novidades de Marvel Spider-Man 2, o novo jogo do Homem-Aranha que lança exclusivamente pro Playstation, ciclo no dia 20 de outubro. Saíram algumas novidades, um novo vídeo que a gente vai reagir nesse vídeo aqui, e portanto hoje a gente não tem episódio da nossa série de Spider-Man 1 que a gente tá fazendo em preparação para o Spider-Man 2, porque a gente já tá trazendo um vídeo de Spider aqui e tem o Mortal Kombat pra sair. Então vamos lá, se você tá empolgado por Spider, deixa um comentário, deixa um like e eu vou dar play aqui pra gente poder reagir ao que passou no State of Play e falar um pouco das novidades pra vocês. Ok. Capturado no Playstation 5, tá bom? Mistura de gameplay e cinemáticas, ó. A gente vai ver primeiro sem nada e depois eu volto comentando. O que é o Brian Zahler, o Sr. Criador de Rector do Insomniac Games. Obrigado por todo o seu feedback incrível para a nossa demo na apresentação anteriormente este ano. O Spider-Man 2 está enlouro com uma história incrível e missões de história. Mas hoje eu estou aqui para te dar um primeiro look sobre como a experiência abençoada está evoluindo e como o jogo é construído para tomar uma vantagem completa do Playstation 5. Esse vídeo é sobre a gameplay. A primeira coisa que você vai ver é que a nossa cidade está quase doublada em tamanho com a adição de dois bairros de New York, Queens e Brooklyn. E nós introduzimos as webwings, uma nova mecânica que, combinando com a webswinging, permite você diversificar a cidade de uma nova maneira e ter mais rápidas do que nunca antes. Seja a cidade de Nova York ou as fogas que lerem o céu de Rony Island, exploring these areas will feel much different than the towering skyscrapers in Manhattan, while also delivering memorable locales like Peter Parker's old stomping grounds in Midtown High and Miles Morales' current place of learning, Brooklyn Visions Academy. Hey Miles, what's up? Speaking of our heroes, Marvel's Spider-Man 2 will introduce the ability to switch between the two wall crawlers in the open world. And, thanks to the power of the PlayStation 5, you can make that switch almost instantly. Delivering a bigger city and playing as not one but two Spider-Heroes were big goals for Marvel's Spider-Man 2. But this time around, it was equally important to provide a greater sense of exploration and discovery. As you progress through the main story, a number of new activities and storylines will become available. The majority of those will now be represented by visual cues in the world that grab your attention, such as a flock of Kraven's talendron circling a building, a mysterious symbol projected into the sky or even an unfamiliar Spider-Bot ping emitting from one of the rooftops. Many activities, like the hunter's cloaked blinds that overlook the Big Apple, lead to even greater challenges yet yield worthy rewards and new information about Marvel's greatest hunter, Kraven. Others will lead to a climactic showdown with Marvel villains not yet seen in the Spider-Man universe. The Spider-Heroes have new AR tech in the lenses of their masks, providing a quick glimpse of activities already discovered. A legamentada, hein? You can always refer to the upgraded friendly neighborhood Spider-Man app to quickly track nearby areas of interest. The app will also include incoming requests from those who call Marvel's New York home. Some will ask for either Spider-Heroes to help, while others, like the students of Brooklyn Visions calling upon Miles, will require you to put on the mask of a specific hero. All these activities, including crime to stop from the game's various enemy factions, also now feed into the new District Progress System, which even provides more rewards and locks our brand new... Ah, eles bloquearam as missões ali, o... As you can see here, the PlayStation 5 is a message that needs to move across the city with very little downtime. Finally, the more city you explore, and the more activities you complete, the more ways you'll be able to customize your Spider-Hero. This includes mastering additional combat abilities and traversal skills, acquiring improving gadgets, upgrading through the new suit tech system, and, of course, unlocking additional Spider-suits. And we're locking lots and lots of suits. Marvel's Spider-Man 2 will feature over 65 suits from the comics, movies, and multiple original designs. And thanks to the all-new suit-style system, you'll now have more than 200 different ways to outfit your friendly neighborhood Spider-Man. On behalf of Insomniac Games, we couldn't be more excited about what this expanded city has to offer, and all the new ways you'll experience Marvel's New York. We look forward to seeing you swing around in Marvel's Spider-Man 2 when it launches on October 20th, only on PlayStation 5. Maravilha, meus amigos! E aí, gostaram? A gente agora vai debulhar o que a gente tá vendo aqui. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Hoje, na data que esse vídeo tá aí no ar, provavelmente por volta de uma hora ou meio-dia, eu não tenho certeza, vão começar a sair as prévias da galera que foi lá em Los Angeles jogar. Infelizmente, eles não me convidaram, mas a gente vai tentar ver depois se a gente analisa aí o conteúdo dessa galera e traz um segundo vídeo de Homem-Aranha 2, trazendo algo que a gente possa ver que esteja além do que foi falado aqui agora no State of Play, beleza? Mas vamos para as informações. Pronto! Começa aí com a ação deles, já mostrando um pouco dos poderes. O Venom ali, eu quero só voltar aqui assim, né? Olha só, parece o... Olha que interessante aqui, nesse pequeno frame aqui, a gente viu o Peter com o traje simbionte colado no lagarto e o grito do lagarto atordoando o simbionte, que a gente sabe que as ondas sonoras são a fraqueza do simbionte do Venom. O carnificina geralmente é fogo, mas aqui é bem legal, é bem rapidinho, e é ele bem atordoado. Então, talvez o lagarto. O lagarto também, que é outro que não apareceu no primeiro jogo, só apareceu um pouco do cut aí. Isso aqui já é outra novidade do jogo, que a gente já falou no vídeo anterior, que é a capacidade de você fazer take-down de dois personagens ao mesmo tempo, que era complicado no primeiro jogo, né? Que não tinha essa possibilidade, então quando tinha dois inimigos juntos, você não podia pegar os dois e trazer pra cima. Você tinha que jogar aquela take e grudava um no outro, ou então dar um jeito de separar eles pra você poder pegar. Então agora, quando tiver dois inimigos, é possível, provavelmente você vai ter que abrir essa habilidade, mas puxar os dois pra cima. O que é bacana, uma melhoria de gameplay. Olha aí, ó, combos, a experiência do mundo aberto, os dois aranhas trabalhando juntos, né? Cara, tô doido pra jogar esse jogo agora. A primeira coisa que a gente vai ver é o tamanho do mapa, então a gente pode pausar aqui. O primeiro jogo tinha Manhattan, então o mapa era aqui, né? E aí agora a gente vai ter Queens e Brooklyn aqui embaixo, as pontes e outros pontos icônicos da cidade de Nova York. Eles estão pensando em fazer uma fidelidade maior, então é possível agora com o poder do Playstation 5 e um jogo feito exclusivamente pro Playstation 5, os caras irem um pouco além com isso. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo que a densidade de Nova York ela tá maior, então você vai ver mais pessoas e o nível de detalhes e lugares como Times Square também está ampliado, tá bom? Eu não sei o que eles vão fazer aqui em Manhattan de novidades, mas é legal que a gente tenha quase uma outra Manhattan aqui. E o legal, caras, é que eu não sei se vocês já viram a cidade de Nova York, Manhattan é cheio de prédios e aqueles arranha-céus, aqueles... É muito... Você se sente uma formiguinha lá. Mas quando você vai pro Queens e quando você vai pra Brooklyn, você tem uns prédios menores e uma atmosfera diferenciada, então isso vai afetar também na própria gameplay do jogo, no feeling de você estar num lugar diferente de Manhattan, dos prédios e tudo mais. Eu imagino que também na travessia desses locais, porque é meio que... Sabe aquele filme do Tom Holland que ele vai pra uma festa da escola num bairro afastado e aí ele precisa ir atrás dos vilões e ele tem meio que dificuldade pra poder chegar, porque não tem prédio pra ele poder usar a teia. E ele... É mais ou menos... Eu imagino que vai ser mais ou menos essa pegada, né? E aí entram as questões aí do Web Swing e do... do Web... do Web Wing, que é o Suvaco Aranha, que eu vou chamar de Suvaco Aranha, eu quero todo mundo chamando de Suvaco Aranha, beleza? Queens e Brooklyn. Icônica esse lugar aqui de Nova York, né? Inclusive, o cartão postal da cidade é um lugar muito bonito que turistas vão tirar foto. Suvaco Aranha, combinado com o Web Swing. Então, você ativa em algum botão aí o Suvaco Aranha, vai lá, olha como o Times Square tá muito mais detalhado, muito carro, muita coisinha assim. E a cidade, você vai ver que mais pra cá tem mais gente, né? Olha lá. Mais gente andando pela cidade. A gente pode voltar aqui só um pouquinho pra vocês verem a diferença, né? Os prédios lá no fundo de Manhattan e o Queens é mais árvore, mais casinha menor, não tem esses arranha-céus na mesma intensidade de Manhattan. E Coney Island, que tá bem bonito, ó. Olha que bacana. Coney Island é uma parte icônica de Nova York também. É meio que um parque de diversões ali. Tem uma parada de concurso de cachorro Kate que acontece ali também. Enfim, né? Ver isso aqui é muito legal e ver que a parada vai se expandir pra lá também. Faz sentido. E parque de diversão, né, mano? Clássico de coisa de super-herói e alguma treta no parque de diversão. Ó, a exploração da área é o que ele mencionou, né? Midtown Heights, a escola que o Peter Parker estudava e muito provavelmente aqui já é o Harry, né? Naquela cena que eles estavam conversando no trailer que a gente fez react no vídeo anterior. E aí, eles devem conversar, tipo, uma nostalgia, né? Indo lá na escola que eles estudaram. Isso aqui é bom demais, ó, né? A Brooklyn Visions Academy que é a escola do Miles tem no Spider-Man Aranha Verso, né? Então essa parte aqui tem uma cena muito bonita lá que eles pegam uma parada e o Miles correndo e tal. Essa Visions aqui aparece e é muito legal que ele tá aqui no jogo também. Aqui a gente pode ver, né? Que o aplicativo Aranha tá reformulado, tá com design. O design, eu confesso que eu vou ter um pouquinho de dificuldade pra poder pra poder acostumar. Eu não sei vocês, vai ficar uma pegada muito luzinha, muito negocinho assim. Eu tô mais familiarizado com o do da versão remasterizada ali, que é um negócio um pouco mais... Pera o chão, isso aqui tá meio futurista assim, por assim dizer, mas rapidinho a gente acostuma. Aqui embaixo a gente pode ver o quadrado, ó, Switch to Peter. Então a gente troca entre os aranhas segurando o quadrado quando o aplicativo tiver aqui. E aqui, ó, Healing the World. Isso aqui é uma das missões que eles já mostraram que é, ah, nós vamos curar o mundo. E que é muito interessante que a gente tá rejogando o Spider e ele tá comentando sobre isso agora na nossa gameplay atualizada, né? A questão de vamos curar o mundo que o Otto falava com o Peter ali que acreditou, que fez ele acreditar naquele negócio e trabalhar até de graça pra ele. Agora a gente continua com esse papinho de vamos curar o mundo, vamos saber de quem, tá bom? Então o Peter está fazendo turismo naquela nova fundação na cidade. Imagino que a descrição aqui do Healing the World tem alguma coisa aí a ver com, né, alguma coisa do Peter. Where have you been? Onde você esteve? Senior Prank. Então provavelmente aqui é uma missão do Miles, tem o símbolozinho da Academy dele ali e provavelmente aqui a carinha só pode fazer com o Miles, só pode fazer com o Peter, só pode fazer com o Peter e o Friend Grandpa, tipo, procure meu avô, deve ser alguma criança avulsa que perdeu seu avô, qualquer aranha pode fazer, tá bom? Então os ícones aqui vão mostrar quem que vai poder fazer a missão e eu imagino que se você selecionar aquela missão, você vai poder ir com o seu aranha até o ponto que começa a missão e ele troca automaticamente para o aranha que é o aranha daquela missão, tá bom? Então a gente já falou e vamos repetir, vai ter missões que você pode fazer apenas com o Peter, missões que você pode fazer apenas com o Miles, enquanto você está no mundo aberto você pode trocar para o que você quiser na hora que você quiser e vai ter missões que você pode fazer com quem você tiver, então Peter ou Miles, tá bom? Vamos ver ele trocar aqui, ó. Da hora, né? Gostando um pouco de poder, um pouco do combo deles, isso aqui é muito legal, mano, o combo dele, então eu fico imaginando, será que a gente vai ter tipo uma finalização que o Miles aparece e chuta ele e faz um joinha e vai embora, mano? Isso seria da hora pra caramba, né? Estilos diferentes de finalizações fazendo aqui, ó, a referência do aranha fazendo quem pegou isso aí, né, do meme, tipo apontando assim, e o Miles fazendo um joinha e passando aqui, então eu imagino que seja finalizações e essas finalizações devem acontecer, eu não sei, às vezes aleatórias ou às vezes quando os aranhas estão próximos, eu não sei como é que o jogo vai rastrear isso daí, mas achei lindo pra caramba, mano. Aí, ó, falei pra vocês, ó, no primeiro jogo era mais coloridinho, você sabia assim, você via a cor, né, o verdinho lá, era a mochilinha, então a gente já pode ver aqui de acordo com os símbolos que o símbolo de fotografar está aqui, então muito provavelmente a gente vai ter que tirar fotos de pontos icônicos de Nova York do mesmo jeito que era no primeiro e temos outros símbolos aqui que a gente vai descobrir quando o jogo lançar, tá, de missões diferentes e outras coisas mais. Gosto que isso esteja porque valoriza não só Nova York como a gente pausa um pouquinho pra tirar foto e ver esses lugares, então adoro isso, quero ver eles incrementarem e trazerem novos lugares, tanto em Manhattan, principalmente, mais lá no Brooklyn e no Queens também pontos turísticos. Esse foguinho aqui, ó, então agora as missões vão ser não só apontadas, mas às vezes coisas vão acontecer ao redor, pelo menos foi o que eu entendi, então você tá passando, tem essas coisas aqui do Kraven, você vai lá, usa a teia e segue. Símbolo misterioso aqui, mano, eu confesso pra vocês que eu não tô, não tô, não sei exatamente o que que é isso, me lembra um pouco talvez o olho de Agamotto, mas não faz sentido a gente ter sonhos assim, talvez seja uma referência, será que é mistério, mano, será que, enfim, né, vamos descobrir o que que é esse símbolo aqui e eu poderia ter pesquisado, mas eu não pesquisei, acabei de lembrar que tem esse símbolo aqui, enfim, vamos lá. E a gente vai ter também um chamado nada familiar do Spider Bot que vai mostrar aqui outras atividades que estão aparecendo, né? Redutos camuflados dos caçadores, então vai ter coisas camufladas na cidade que provavelmente a gente entra lá e aí você entra meio que numa floresta caçável, alguma parada assim que parece ser interessante, talvez? Craven? Peraí, quem é esse mano aqui, mano? Esse cara apareceu com uma mãozinha assim, ó, Craven? Ah, será que é o Martin Lee, mano? Verdinho, enfim, né? Um cara aí, eu não tô reconhecendo esse cara, mas enfim, tem um outro cara aqui que deve ser o Gunk, esse chapéuzinho aqui é o Gunk, esse aqui deve ser o Miles, vamos ver quem é. Às vezes é o cara que nem sei quem é. E essa mulher aqui, mano? o que vocês acham que é? Olha aqui, será que é a Yuri? Será que ela tá com umas foices aqui, uns negócios cabulosos? E o Aranha, o Peter aqui, será que essa aqui é a Mary Jane, mano? Venom? Vocês estão Venom? Desculpa aí, gente. Tecnologia de realidade aumentada, a gente pode ver aqui um pouco mais das coisas. Isso aqui, mano, na hora que eu olhei, eu falei, caraca, Miguel Ohara, mas deve ser o Prowler, as missões aí do tio do Miles que deve estar de volta e já já a gente vai falar sobre isso. O V aqui da Academia do Miles, pontos de fotografia, fotinha talvez do Peter aqui, enfim. É, o aplicativo atualizado, Homecoming, né? Ajude um amigo com a sua proposta de Homecoming. A gente vê que tarefas tipo do primeiro jogo de pegar esses caminhões e lutar estão de volta, né? Então, a ideia parece ser pegar o Homem-Aranha 1 e ampliar, então manter tudo que tem no primeiro e fazer coisas maiores ali. Pelo menos essas atividades de bairro aqui parece que estão de volta. Isso aqui é massa, mano. Isso aqui é uma novidade que a gente não tinha visto ainda que é essas coisas aranha nas costas do Peter que parece um pouco com a tecnologia do Norman, né? Dos braços do Norman aqui que talvez o Peter pode ter aprimorado alguma coisa assim e dá a ele uma agressão maior nos combates, uma agressividade maior, melhor dizendo, porque a gente pode ver que os golpes estão mais brutos, jogam os caras mais longes e tem uma amplitude maior porque os braços se abrem e ele pode usar. Enfim, vamos ver se isso aqui é cânone da história ou se é apenas um traje que você vai abrir e vai poder brincar com isso daí. Fica na espreita aí, né? Se ele vai fazer isso como um upgrade do traje dele ou se vai ser só um traje extra que você pode equipar. Tipo, se vai fazer parte da história ou não. Aqui eu queria parar com vocês, mano. Aqueles olhinhos verdes que a gente viu no mapa são essas atividades. Eles censuraram aqui pra gente não poder ver, lamentavelmente, o progresso no distrito. Então a gente tá vendo aqui, Midtown. Continua, né? Você vai fazendo provavelmente atividades aqui. Esse monte de atividades. Então tem coisa do Prowler. Tem essa aranhazinha rosa aqui. Não sei dizer. Tem esse outro treco aqui que deve ser dos caçadores do Craven. Tem isso aqui que deve ser aquelas atividades que você pode fazer com os dois aranhas de acordo com o que a gente viu lá. Pontos de fotografia. E esse treco aqui, mano, de pedra, essa pedra aqui que eu também não tô manjado. Pelo que eu tô vendo, não vai ter mais mochila, né? Ou será que vai? Ou vão ser atividades? Não vai ter coisa perdida? Será que a gente vai ter que resgatar algum item que não que seja só a mochila do Peter, mas alguma coisa que vai tá por aí? Não sei. Mas eu sei que progredido no distrito, você vai abrindo coisas aqui. Talvez um ponto de fast travel. Talvez um ponto de habilidade. Alguma coisa aqui nessa barra pra poder fechar. Quem for fazer 100% vai ter que fazer isso tudo aqui. Aqui tem mais coisa, mas é mesmo, os mesmos ícones. Aqui, ó, Downtown Queens. Então, o centro do Queens, os caras já fizeram bastante atividade e já avançaram aqui. Talvez isso aqui seja um fast travel. Aqui, ele ativou o fast travel e o fast travel rapidinho. Então vai ter uma animaçãozinha que vai justificar aquele tipo um load que seria rapidinho. Eles vão botar uma animaçãozinha e o treco vai tá rodando. É impressionante, né? Uma cidade desse tamanho. E você conseguir fazer esse fast travel desse jeito. Ah, a customização do spider. Olha só. Muito agressivo, mano. Quero parar aqui, quero parar aqui. Pera aí. Pra gente poder ver os gadgets. Ó, web shooters. Então, os lançadores de teia. Web Grabber. Isso aqui, não sei se é novo. Tem um míssilzinho. Aqui ele tá no... Aliás, aqui ele tá no... É o contrário. Web shooters aqui em cima. Upshot, que é esse foguetinho que eu não sei o que que é. Web Grabber, que é onde ele tá e ele tá atualizando que nem a gente faz no primeiro. A gente tem o Concussion Burst e o Ricochet Web. Então, tem a Ricochet. Já é uma coisa diferente aí que a gente não sabe exatamente o que que é. Aqui em cima a gente pode ver mapa, os trajes, a tecnologia dos trajes, os gadgets, as habilidades. tem uma aba aqui de abilities, missões, coleções e os movimentos. A lista de movimento. Esse aqui é o menu do jogo. Level, sistema de level, os pontos de habilidade que tem pra você poder upar as paradas. Legal. Aqui, ó. Suit Tech System. Então, aprimoramentos dos trajes. A gente pode ver aqui, ó, que são aprimoramentos aqui no Suit Tech, tipo pra travessia, pra concentração, pro dano e para o HP. Vocês lembram que no Homem-Aranha 1 você faz um upgrade, mas à medida que você vai subindo de level, você tem esses upgrades automáticos. Tipo, agora que você chegou no level tal, você tem 10% de dano aumentado. Aqui, provavelmente, a gente vai poder fazer isso na mão, sabe? Não vai ser automático. Você vai subindo de level e vai mexendo aqui. E aqui deve ser aquele menu da parada compartilhada dos aranhas, tá? Porque tem os dois aranhas aqui. Provavelmente deve ser aquela árvore de habilidade que os dois aranhas se beneficiam dela. Vamos ver se é isso mesmo. Os trajes novos, né? Olha lá. Essa parada de suits aqui, né? Dos trajes, mostrou aqui rapidinho que o Peter tá com essa teia nas costas aí com vários trajes. Então deve ser um upgrade. Olha lá. não é de um traje exclusivo, não. Aí, ó. Você pode trocar a cor da roupinha. Então você tem uma roupinha e você pode fazer estilos diferentes e aí você vai ter 200 tipos diferentes ao todo. vai ser um hobby esse aranha aqui, mano. e todas as novas e todas as novas que você vai experimentar em Nova Iorque. Nós esperamos ver você se torcer em Marvel's Spider-Man 2 quando se lançasse no 20 de outubro só no Playstation 5. Ok. Poderes, mas tem alguém empolgado aí? Agora, galera, eu quero continuar esse vídeo. Desculpa, eu sei que tá longo, mas eu gosto de trazer as novidades que a gente tem de um jeito completo de um vídeo só. Então, a gente vai ver agora os trajes novos e um pouquinho mais sobre eles. Esse aqui é o trailer da edição Digital Deluxe, tá? Os trajes aí, ó. Cinco... trajes pra cada aranha. Eu vou ter que tirar essa música, provavelmente. Traje tático. Traje auranta Stone Monkey Suit. Aí, ó. Tá mais interessante assim do que aquela imagem que a gente avaliou, né? Olha lá, olha lá, olha lá, os caras entregando a paçoca. Eu falei que ia ter missão no Incone Island, mano. E aí, a paçoca entregada aqui, ó. Uma missão de resgatar a galera aqui, talvez. Ó. Cinco estilos únicos pro Miles e cinco pro Peter. Olha isso aqui, mano. Que da hora. Diferente do braço mecânico e tal. Esse aqui, eles fizeram parceria com artistas diferentes. Entre eles, salvo engano, tá o... Deixa eu ver. Tokusatsu encoded. Ajimati. Salve, ganho, tá o Rafa Grasetti também, que trabalhou em God of War e um desses trajes aqui foi pensado por ele. Então, é meio que uma parceria legal pra trazer trajes exclusivos pro jogo, pro jogo não ficar somente em trajes conhecidos e agregar também uma parada com cada um com a sua proposta diferente do Aranha. O que é legal, né? Aí, a única coisa é que tá preso dentro da Digital Deluxe. Então, quem quiser esses trajes aí, é só pegar essa Digital Deluxe aqui que vem também com dois pontos de habilidade e vem com coisas do foto modo adicionais, tá? Porque quem gosta de foto de fotografia pode ser uma boa. A gente só tinha essa imagem aqui no vídeo anterior, então a gente meio que avaliou apenas pelas fotinhas e a galera ficou meio... Agora a gente viu elas em ação e fica muito melhor, né? É que, galera, a gente tem um pouquinho de cada um dos trajes, o Apocalypse Suit, designer de Gerard Marantz. É meio um pouco do Spider... Aquele Spider Punk apocalíptico, né? Enfim, né? Aí tem uma descrição um pouquinho de cada um dos trajes. A gente tem o Stone Monkey Suit, o traje inspirado aí em um macaco de pedra da Victoria Ying, inspirado pelas lendas chinesas. Então, vamos pra cá, ó. A gente tem o Tactical Suit do Band Studios, um traje tático para o Homem-Aranha do Joe Mandich e do Daryl Quash, inspirado na mídia japonesa. Olha como os animes e a cultura japonesa como um todo tá inspirando artistas a colocar um pouco desses elementos em outras mídias. Isso é muito legal, né? A gente tem a Aurantia Suit feito pelo Raph Grasset. Ela é uma evolução do Homem-Aranha tradicional, dos designers que incorporam algumas coisas incríveis aí do Aranha. Um vermelho aqui, o Raph Grasset, que é o cara que fez o brasileiro que trabalhou no God of War e tal. Então, é um baita de um artista fez esse traje aqui. Temos o traje do século XXV do Anthony Francisco, um design ultra-moderno com um capacete meio aquário e luzes e tudo mais. O Encoded Suit da Chris Anka é um estilo meio cyberpunk para o Miles Morales. O Biomechanical Suit do Gerard Marantz, um traje biomecânico, que tem aí um pouco de biológico e um pouco de tecnologia para o Miles Morales. Muito interessante esse aqui também. Temos esse aqui, o Red Spectre, que eu achei muito legal também. É um traje que coloca umas aventuras do jovem Miles Morales e, enfim, muito estilo e tal. Temos o Tokusatsu Suit. Tokusatsu é aquela arte de live action japoneses aí, tipo Power Hand, Black Kamen Rider e tudo mais. A gente vê a inspiração de Tokusatsu aqui. A Jimat Suit do Antônio e Francisco, uma mistura de roxo com dourado. Mas esses aqui são, como a gente falou, exclusivos para a edição Deluxe Digital. Eles provavelmente não vão estar na versão padrão do game. Acho que agora a gente encerra das notícias aí e vamos esperar as prévias da galera. Acho que foram alguns brasileiros lá, então vamos ficar de olho e eu volto reagindo a elas em breve hoje ainda. Assiste outros vídeos do canal, vai ver o nosso Homem-Aranha, nossa prévia para Homem-Aranha 2. Me fala aí o que você mais gostou e se está vendo aqui até o final, obrigado, mano. Deixa aquele like e compartilha que a gente faz um trabalho aqui tentando trazer muita informação para vocês. Eu espero que a gente acerte, tá? Valeu e tchau!